Larinde Se o esquema continuar o mesmo, as perguntas da Larinde são sempre as mesmas. Vamos ver. Se não ocorrer mudança, normalmente não ocorre. Vamos ver a Larinde. A Larinde é formada com 5 cartilagos. Aí começa a trava-língua. Tireoidea. Aritenoidea, que são duas aritenoideas. Cricóidea. E epiglote. Beleza. A gente vai ver a 5. E os músculos que vão ficar em volta dela é o trava-língua. É a mistura. O músculo fica normalmente entre duas cartilagens. Aí mistura o nome. O músculo entre a cartilagem cricoide e tireoide chama crico-tireoide. Entre a cricoide e aritenoide, crico-aritenoide. Aí começa a bagunça. Aí tem que saber bem as cartilagens, porque aí você vai conseguir saber o músculo. Então eu vou começar a cartilagem. Essa primeira aqui ó. Que contorna, parece uma célula de cavalo. Tá vendo? É a tireoide. O que ela chama tireoide? O que ela chama tireoide? Fica aqui ó. Deixa ela aqui. Tireoide. Tireoide. Beleza. Aqui em cima, essas duas aqui ó. Na verdade isso aqui ó. Com esses dois pontos aqui. É a aritenoide. O que? São duas. Tá vendo? Uma, duas. E essa aqui atrás, tá vendo? A tireoide. Essa aqui atrás ó. Vem daqui de cima. Contorna aqui ó. É a cricoide. Fica atrás da tireoide. Tá vendo? Aqui já começa a traqueia. A cabeça tá pra cá. E tá faltando agora ó. Essa língua aqui que é a epiglote. Próxima língua. Beleza. Músculos. Os músculos vão ficar entre a cartilagem. Igual eu falei. Cuidado pra não confundir a cartilagem cricoide com o anel da traqueia aqui. Cuidado. Viu? A traqueia começou aqui. Ela parece que é até um anel dela, tá vendo? Só que ela é maior zona. Vamos comprar. Vamos ver músculos. Esse aqui ó. Todo despedaçado aqui. Tá vendo? Tá entre a cricoide e ó. Tireoide. É o músculo crico tireoide. Beleza. O músculo três asteriscos. Estrelinha. Sempre aparece aí. É esse aqui ó. Que tá acima da cartilagem aritenoide. E tá aqui também um pedaço da cricoide. Tá vendo? A cricoide não é esse aqui? Dessa. Então esse é o crico aritenoide dorsal. O músculo cricoide. Que ele vai ter o lateral. Jesus! Por que que esse é importante? Porque é o único músculo de todos que a gente falar aqui que vai fazer isso com a glótia. Vai abrir ela. Lá tá a glótia. Cricoaritenoide dorsal. Cricoaritenoide dorsal. Cricoaritenoide dorsal. A letra A. A letra B. Função. Dilata a glótia. Beleza. O que mais? Qual que é ele mesmo aí? A peça? Ele passa aqui em cima. Agora, arrugando aqui, abre e começa a bagunça. Quando eu abrir aqui, a gente viu o cricoaritenoide dorsal. Quando eu abro a tireoide aqui, a gente vê esse de trás aqui, ó. Que é o cricoaritenoide lateral agora. Fica lateralmente a ele, tá vendo? Eu tiro a caixa da tireoide da frente, esse aqui de trás, ó, cricoaritenoide lateral. Aqui na frente, esse que eu tô afundando aqui agora, esse é o tireoaritenoide. Tá entre a tireoide e a aritenoide, tá vendo? Isso aqui? Isso, tudo aqui. O tireoaritenoide vai formar ali, ó, que aqui tá tudo arrebentado, a prega vocal aqui, o músculo vocal aqui embaixo. Quais os animais que devem separar? É dos animais que tem ventrículo da laringe. Ou seja, quem... Ou melhor, vamos falar o contrário, que é mais claro. Quem não tem o ventrículo da laringe, dominante, gata. Então todos os outros é dividido. O tireoaritenoide. O tireoaritenoide. É pior que faz parte de uma das cartilagens? É uma das cartilagens. Quem lá? Tem ainda um músculo que se chama aritenoide transverso. Você nem me falou, hein? Falou? Não. Não falou? Falou. Falou. Que é picuinha, nunca me cai dentro. Mas ele é pequenininho e quando me mostraram, me mostraram assim, ó. A aritenoide fica assim, ó. Ah, dentro? Transverso. E tem o último aqui, que fica entre a epiglote e o ocioide, que tá aqui na frente. Chama o músculo íon epiglótico. Vai tracionar a epiglótica pra frente. Só que isso a gente não vê aqui. Dependendo da peça, do corte dela, a gente pode até ver isso. Na peça assim, a cabeça cortada. A gente pode até ver ele, mas aqui é difícil. Então, o importante aqui. As cartilagens. Quais são? Tileoide. A de trás aqui. Cricóide. Com a forma aqui atrás. Essa da frente. A aritenoide. E, alguma coisa que eu não falei, que a aritenoide tem esses dois processos aqui, ó. Que são os processos corniculados. O processo é quando eu falo só a cartilagem. Mas quando, aqui no caso, a cartilagem tá envolta por uma mucosa, tá vendo? A cartilagem envolta por uma mucosa, você tira o processo, ela vai chamar tubérculo. Então, no caso aqui é tubérculo corniculado. Tá vendo? Se fosse só a cartilagem da aritenoide, o processo é corniculado. O que mais? Abrindo aqui a glote, essa peça agora ficou ruim porque tá toda rasgada aqui. Marqueoso. Qual é a quinta peça?